O que é o presidente da República? 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 É o presidente da República? O Partido Político dedica tempo para a atuação do partido. Atenção a nossa para a realidade. Sempre que parte de Roma nos faça o que nos assiste a conquistar eleitos no voto. E a gente vai fazer com a Ataque de Aurora. O que é a minha direita? O que é a troca de regressões? O que é a sua insira? A sua conquista? O que é a sua conquista? O que é a sua conquista? Gente, o indústria foi quando osados à Insta da看orna. O que foi torcendo ao imposto do triggered happening do voto? Por exemplo, a Constituição da istexão pole anda... Como de Estudantes de Sicar, a escola e a escola e a Unicidade, a será realmente desejando o voto na Releção. A responsabilidade de Deus fazer com a pidadce nuclear. O alimento da classe-st должна ser distinguished, os quais são as choções da classrooms como o tem. A nossa liderança e a nossa liderança no futuro será de qualidade. lot�çao a educação é uma qualidade. Estudante Sira, Universitário Sira, onde está o Mata no dia que luta para o sistema de educação. A professora no professor Sira, vota para o candidato NBCE contribuir para a dignificação do educador Sira Nemores. Núra do presidente, se ele admite o Estado trata o educador Sira, a Nessã Atan. Bem, ele trata o educador Sira, a Nessã Atan, a Nessã Nemores, a Nessã Atan e a Nessã União. Surto Covid-19, no Dengue, Nbe Ramos, Mori, Sussar, Baitene Povo, Liu-Liu, Sira, Nbe Mori, Sô Conexão Mokit, Saí Fundamento Forte, Bahau, Núra do presidente da república. A tu insiste o governo, investe o seriedade e a área saúdinha. Haria Hospital, centro de saúde, permanente e não ambulante, onde hará que serviço Nbe Equitativo, Baitene Cidadão. A tua atenção é o bem-estar e o profissional de saúde serninha, onde fortalece a serninha prestação de serviço na dedicação profissional. A membro do FDTL, no PNTL Sira. Leila fordala para mim, a tu exerce o meu voto. Também, ha o favor e encoraja o meu família, a tu vota com consciência. Vota para o candidato independente no BFIRAN. A valentia o FDTL Sira, saí presidente, a você saí comandante-suprêmico, e a minha atual continência, Baitene Cidadão. Mas a BSE dedica a nós a total atenção para a minha morris-dia e a minha formação profissional. A comerciante ambulante Sira, não a eleva a Sira e a capital dele. A sua hora, o meu voto. A gente saí presidente, a você rambuco, e a minha luta para o espaço digno, e a minha. E tem que sair capital vai é morto, a sua mãe rico, e a sua mãe burguesa. A Juventude Sira, Organização Arte Marciais, Grupo Portador de Eficiência Sira, Grupo LGBTI. A o conto, o reino voto. A você rambuco, a sua mãe e a situação sair da lei. A sua garantia, a sua mãe, a sua mãe e a sua mãe. No one left behind. E a relação internacional, é o foco para a elevação, qualidade e representação diplomática e o processo de nomeação não acreditação para o embaixador e o embaixador é o prioridade para o diplomata de carreira Nomeação política para o embaixador que é enviado especial sobre ele ralo ter necessidade específica e não feta em uma maneira de viver no mauveiro tempo de honra e candidato independente para a mesa, mas também não é muito Obrigado pela minha atenção Obrigado por assistir!